É isso aí, seguidores. Estamos aqui mais uma noite no Villas, aqui em Brumado. E estamos aqui com uma das funcionárias da casa, a querida Rafaela, que vai falar um pouco sobre a casa Villas. Boa noite. Eu trabalho aqui tem dois anos. O Villas é um local muito bom de trabalhar, uma noite agradável. Todos que trabalham aqui gostam, padrão, tudo do padrão, alimentação, tudo certinho. Trabalhamos com alacarte, trabalhamos com petiscos. Então, é um ambiente muito agradável de vir a habitar. Quantos dias abre aqui? Quais são os dias? Abre todos os dias e semana. Todos os dias? Todos os dias. De cinco a meia-noite, no dia de semana, final de semana, já vou vir mais tarde. Mas sempre abre às cinco horas da tarde. Eu ouvi o comentário aí fora que é uma das melhores casas daqui de Brumado. Sim, uma das melhores casas, com certeza. Nós, do canal Revista Digital, viemos ontem, viemos hoje e estamos amando. Poderam confirmar como é que é, né? Muito bom. O atendimento também foi bom. Atendimento ótimo, música de boa qualidade, tudo ótimo. É isso. Eu indico aqui, gosto de trabalhar aqui. E se quiser conhecer Villas Lounge, Brumado, Bahia, é isso. É isso aí, seguidores. Querem vindo aqui de Brumado, não deixem de conhecer o Villas. Vindo aqui de Brumado, não deixem de conhecer o Villas. Vindo aqui de Brumado, não deixem de conhecer o Villas. É isso aí, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui com o cantor da noite. O homem canta tudo. Sucesso puro. Nota mil pra ele, viu, doutora Marlin? Estamos aqui com Vander Luiz. Vander, fala pra gente um pouco desse seu sucesso, meu irmão. Bom, primeiramente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. É isso, sou artista aqui da região. Brumado, Vitória da Conquista. É um prazer estar hoje aqui, fazendo essa festa bonita aqui no Villas Lounge Brumado. E você já tem quantos anos nessa carreira? Nessa carreira de música, desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 25. Então tem muito tempo que eu tô aqui nessa carreira. E é isso, né? Nessa caminhada. Graças a Deus. Observamos aqui que você toca diversos ritmos. Qual é o ritmo que você mais toca? Hoje em dia, a gente toca mais os ritmos que a galera gosta. Né? Rocha, piseiro, sertanejo. Mas a gente também toca samba, axé. Tudo que a galera curte, a gente tá tocando hoje. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.